A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o colida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus, e tantas almas valentes de heróis lanço no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus, desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, soberano dos homens e o divino Aquiles. Entre eles, qual dos deuses provocou o conflito? Apolo, filho de Lete e de Zeus. Enforceira-se o deus contra o rei e por isso espalhar entre o exército uma doença terrível de que morriam os hostes, porque o Atrida desconsiderara de crises, seu sacerdote. Ora este tinha vindo até às naus velozes dos aqueus para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas. Segurando nas mãos as fitas da polo que acerta ao longe em um sépto dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos dois Atridas, condutores de homens. Ó Atrides e vós, demais aqueus de belas inémis, vos concedam os deuses que o Olímpio detêm, saquear a cidade de Priamo e regressar bem às vossas casas. Mas libertai a minha filha amada e recebei o resgate, por respeito para com o filho de Zeus, a polo que acerta ao longe. Então, todos os outros aqueus reprovaram estas palavras. Que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate, mas tal não agradou ao coração da Trida Agamemnon e, esperamente, o mandou embora com palavras desabridas. Que eu não te encontre, ó ancião, junto às côncavas naus, demorando-te agora ou voltando nos tempos próximos. Pois nada te servirá o sépto e a fita de Deus. Não libertarei a tua filha. A justiça trata-es e deve-lhe-se em minha casa, em árvores, longe da sua pátria, enquanto se afadiga ao tear e dorme na minha cama. Vai-te agora. Não me implorizes, partirás mais alto. Assim falou. Andou, trouxe o ancião e obteceu ao que fora dito. Caminhou em silêncio ao longo da praia do mar amargante. E depois, de se ter afastado para longe, rezou o ancião ao soberano apolo. Que leque de os cabelos deu à luz. Ouve-me, senhor Duarte da Prata, deus tutelar de Cris e da secretíssima Sila, que pela força restes nele. Ó, ex-mine teu, se alguma vez ao belo tempo te pus um teto, ou que amei para ti as gordas coxas de touro ou de cabras, faz-se que se cumpra isto que te peço. Que paguem com as tuas setas os danos das minhas lágrimas. Assim disse, orando. E ouviu o fervo apolo. Chegou do olimpo, com o coração agitando de ira. Nos ombros trazia o arco e a algevada duplamente coberta. Aos ombros do deus irado, as setas chocalhavam à medida que avançava. E chegou como chegamento. Depois sentou-se à distância das naus e disparou uma seta. Terrível foi o som produzido pelo arco de prata. Primeiro atingiu as mulas e os rápidos cães, mas depois disparou as setas contra os homens. As piras dos mortos erguiam continuamente. Durante nove dias, contra o exército voaram os disparos do deus. Ao décimo dia, aqueles convocou a hoste para a Assembleia. Fora isso que o colocaram no espírito, a deusa era de altos braços. Pois senti a pena dos danos, porque os vi a morrer. Assim que se encontraram todos reunidos, levantou-se para lhes falar aqueles de pés velozes. Atrida, julgo agora que seremos obrigados a regressar e voltar frustrados a casa. Isto no caso de fugirmos à morte. Se ao mesmo tempo a guerra e a doença dizimam os aqueus, Mas agora, interroguemos alguma vidente ao sacerdote ou um intérprete de sonhos. Também os sonhos vêm de Zeus. Que nos indique por que razão se encolarizou Febapol, se por causa de promessa o dia que a tumbe nos censura. Na esperança de que aceite o sacrifício de ovelhas e cabras imaculadas e que assim afaste de nós a pestilência. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou então Calcas, filho do Testor, de longe o melhor dos adivinhos. Todas as coisas ele sabia. As que são, as que serão e as que foram. E era até Ilion, as naus dos aqueus, graças aos vaticínios que lhe tinham sido concedidos por Febapol. Bem intencionado, assim se dirigiu à Assembleia. Mandas-me explicar, ó Aquiles de Elete de Zeus, a ira do soberano Apolo que acerta ao longe. Por isso, falarei. Mas tu deverás refletir e jurar que me defenderás com as tuas palavras e as tuas mãos. Pois sei que encolarizarei certo homem, aquele que rege, poderoso, os erguidos e a quem obedecem os aqueles. Maior é o rei que se encolariza contra um homem inferior. Pois, embora a ira durante um dia consiga reprimir, daí por diante se mantém ressentido, até cumprir o que lhe vai no coração. Pensa, pois se me salvarás. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de Pés Velozes. Toma coragem e prefere o oráculo que souberes. Por apó o dilecto de Zeus a quem tu rezas ou calcas e por intermédio de quem os danos dás oráculos. Enquanto eu for vivo e contemplar a luz na terra, ninguém te curá a mão pesada junto às concavações. Ninguém de todos os danos, nem que te refiras a Agamemnon, que agora, entre todos aqueles, declara ser o mais nobre. Tomando então coragem, falou o adivinho irrepreensível. Não é porque o Deus censura alguma promessa ou hecatombe, mas por causa do sacerdote, que Agamemnon desconsiderou. Não libertou a filha, nem quis receber o resgate. Por isso nos dá desgraças o Deus que acerta ao longe. E não afastará dos danos a repugnante pestilência, até que ao querido pai seja restituída a donzela de olhos bilhantes. Gratuitamente e sem resgate. E seja levada até Cris, uma sagrada hecatombe. Então convenceu o emos a acalmar-se. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou o herói, filho de Atrelo, Agamemnon, de vasto poder, irritado. Tinha o coração cheio de negra raiva, e os olhos assemelhavam-se a fogo feiscante. Com o olhar no fasto, foi a Calcas que primeiro dirigiu a palavra. A devida desgraças é meu benefício e nunca tu profetizaste. Sempre tinha cara ao coração para repetir as sentimentos, mas uma palavra bem fraseja nunca foste capaz de proferir ou fazer cumprir. Agora estás a vaticinar no meio de desanãos, dizendo que é por causa do disco que o Deus lhe traz desgraças, porque, pela donzela Criseida, eu não quis aceitar o glorioso resgate, visto que decidi, em vez disso, ficar com ela em minha casa. Prefiro a Cleonester, minha esposa legítima, pois em nada lhe é inferior, nem de corpo, nem de estatura, nem de inteligência, nem dos labores. Mas, apesar disso, restituí-lhe-lhe, se for por isso, a coisa melhor. Quero que o povo seja salvo, de preferência, a que pareça. Mas preparai-lhe para mim outro prémio, para que não seja só ele entre os orgiosos que fique sem prémio, pois tal seria indecoroso. Pois veste-lhe todos vós, como o meu prémio vai para a outra parte. Respondendo, assim falou o divino e que eu uso de pés velozes. Gloriosíssima trida, mais ganancioso de todos os homens. Como podem dar-te um prémio os magnénimos aqueiros? Nada sabemos de riqueza que jazam no fundo comum, mas os despôs das cidades chequeadas foram distribuídos, e seria indecoroso tentar rever tais coisas junto do povo. Pela tua parte, deverás cedê-la, comando ao Deus. E nós, aqueiros, daremos três e quatro vezes a respectiva recompensa, quando Deus nos conceder saquear a troia de belas muralhas. Respondendo, assim falou o poderoso Agamem. Não é deste modo, valente embora sejas, oh divino, aqueles que me enganas, pois nem me passarás à frente, nem convencerás. Na verdade, o que queres é que, mantendo-te o próprio e o teu prémio, seja eu forçado a passar sem o meu, visto que me mandas restituí-la. Mas se me derem um prémio, os magnénimos aqueiros, dando algo que me agrade, que seja recompensa condigna, mas se nada me derem, então eu próprio irei tirar o prémio que te pertence. Ou a Aja, ou até a Ulisses, tirá-lo-ei e levá-lo-ei comigo. Zangar-se-á, quem receber a minha visita? Mas nestas coisas pensaremos depois num momento futuro. Agora lancemos uma escura nau para o mar divino. Nela reunamos remadores e nela punhamos a hecatombe. Façamos embarcar a própria criseida de lindo rosto. E que da nau tome o comando um chefe aconselhado. Talvez a Ajax, ou o Edomeneu, ou o Divino Ulisses, ou então tu próprio, opelida, mais temível dos homens, para que o sacrifício oferecido apaziguo o Deus que atua ao longe. Quitando-o com o sobróio carregado, respondeu Aquiles de pés velozes. Ah, como te vestes de vergonha, de ludo do teu proveito. Como obedecerá às suas palavras algum dos aqueus, para seguir caminho ao polejar pela força contra guerreiros? Eu não vim para aqui lutar por causa dos lanceios troianos, visto que eles em nada me ofenderam. Nunca eles me levaram bois ao cavalos, nem jamais na petia de férteis churros. A alimentadora de homens prejudicaram as colheitas, pois muitas coisas há de por meio. Montanhas sombrias e o mar retumbante. Mas foi a ti, grande desablinhado, que seguimos, para que te regurgizasses, para que te obtivéssemos honra de mim o lado. Foi por ti, ó cara de cão, que investimos contra os troianos, mas nisto não queres tu pensar nem refletir, e ameaças vir-te tu próprio tirar um prémio, pelo qual muito me esforcei, e que me deram os filhos dos ateus. Nunca recebo eu prémios como os teus, quando saquei os Arqueus, uma das cidades bem habitadas de troianos. A maior pressão da guerra impetuosa tem a minha mão de aguentar, mas quando chega o momento da distribuição, és tu que ficas com o prémio melhor, e eu volto para as naus com pouca coisa. Mas que me é querida, depois de me ter cansado a combater, mas agora voltarei para a vetia, visto que é-me bem melhor regressar a casa com as naus recurvas, pois não estou disposto a ficar aqui, desonrado, acumulando para ti tesouros. A ele deu resposta a Gamemnon, soberano dos homens. Foge, pois, se é isso que o coração te impela a fazer. Não te peço que fiques por minha causa. Junto de mim, outros há que me honram, sobretudo de Zeus, o conselheiro. De todos os reis criados por Zeus, és para mim o mais odioso. Sempre te são gratos os conflitos, as guerras e as lutas. Se és excepcionalmente possante, é porque um Deus tal te concedeu. Vai-te para casa com as tuas naus e com os teus companheiros, rege os mirmidões. Pois de ti não quer saber, nem me interessa a tua ira. E deste modo te ameaçarei, uma vez que Feba Apolo me arrebata a criseira, mandá-la-é embora numa das minhas naus e com companheiros meus. Mas irei depois à tua tenda buscar briseira de lindo rosto, essa que te calhou como prémio, para que fiques bem a saber quanto mais forte que tu eu sou. Que, dora avante, a outro repugno declarar-se meu igual e comparar-se comigo na minha presença. Assim falou, mas uma dor se apoderou de pelida, cujo coração no peito irçudo se dividia no que haveria de pensar. Ou desembanhar-te junto da coxa a espada afiada e dispersar a assembleia, matando-o atrida, ou antes acalmar a ira e refriar o coração. Enquanto isto pensavam no espírito e no coração, tirando a espada da bainha, chegou a tende a vida do céu. Mandara a Deus a era de alvos braços, pois a ambos ela estimava e protegia no seu coração. Vistou-se atrás dele e agarrou no louro cabelo do pelida, visível apenas para ele. Nenhum dos outros a ver. Espantou-se Aquiles ao voltar-se para trás e logo reconheceu Paulo a Atenas, cujos olhos feiscavam terrivelmente. E falando, dirigiu-lhe palavras apetrechadas de alvas. Porquê aqui regressas? Oh, filha de Zeus, detentor de Égid. Será para ver-lhes a insolência do Atre, Atrida Agamemnon. Mas isto direi. Coisa que penso vir a cumprir-se. É pela sua arrogância que depressa perderá-lhe a vida. A ele respondeu a deusa, Atena de Hordes Garços. Vim para refriar a tua fúria, no caso me apeteceres, do céu. Mandou-me a deusa a Ere de altos braços, pois a ames ela estima e protege no seu coração. Mas desiste agora do conflito e não tires a espada com a mão. Com palavras o pós injuriar, como de facto acontecerá. Pois isto te direi, coisa que viverá-te se cumprir. No futuro, três vezes mais gloriosas ofrendas te serão trazidas por causa da insolência dele. Refri-a-te e obedece-nos. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes. Forçoso é, ó deusa, que se obedeça às palavras de vós ambas, ainda que o coração esteja enraivecido. Assim será melhor. Aquele que aos deuses obedece, ouvidos lhe dão eles também. Assim falou e reteve a mão pesada no punho de prata, enfiando de novo a grande espada na bainha. Não desobedeceu a palavra de Atena. Por seu lado, partiu ela para o Olimpo, para o Palácio de Zeus, detentor da Égene, para a ajuda dos deuses. Mas o Pélito falou de novo com palavras agressivas ao Atria. De forma alguma, desistiu da sua mágoa. Pesado de vinho, olhos de cão, coração de gama, amaste-te para a guerra juntamente com o povo, ou fazes-me emboscada com os príncipes dos aqueus. Isso nunca tu ousaste no coração. Tal coisa para ti seria a morte. Muito mais agradável ades pelo vasto exército dos aqueus, arrancando os prémios a quem te levanta a voz, rei voraz com o próprio povo. É sobre novidades que tu reinas. Se assim não fosse, ó Atrida, esta agora seria a tua última ressonância. Mas isto te direi e jurarei com grande juramento. Por este centro que nunca mais terá folhas ou rebentes, a partir do momento em que deixou o tronco nas montanhas. Nem nunca mais reverdecerá, pois dele cortou o bronze, as folhas e o casco. E agora aos filhos dos aqueus, que preferem sentença, o seguram, aqueles que praticam a justiça por mandado de Deus. Será este um poderoso juramento. Sobrevirá um dia aos filhos dos aqueus o desejo de terem aqueles, a todos eles. E nesse dia não conseguirás tu, apesar do sofrimento, socorrê-los, quando muitos por heitor, matador de homens, se caírem assassinados. E que morderás, desde o fim, o coração de raiva, por quem nada honrar o melhor dos aqueus. Assim falou o que lida, atirando para o chão o sépto cravejado de adereços dourados, sentando-se ele próprio em seguida. Quanto ao Atrida, continuava anclurizado. Então, entre eles, se levantou-nos torno de doze palavras, o límpido orador de Pilos. Da sua palavra, da sua língua, fluía um discurso mais doce que o mel. Viram morrer já duas gerações de homens mortais, dos que com ele nasceram e foram alimentados na Sacra Pilos. E agora, reinava sobre a terceira. Bem intencionado, assim se dirigiu à Assembleia. Ah, como é grande desgraça que a Acaia superveio? Na verdade, se regozijaram Priam e os filhos de Priam, e todos os outros traianos celebrariam no coração se soubessem todo este conflito entre vós ambos. Vós, que entre os danos sois céus, no conselho e na luta. Ouvim-me, sois ambos mais novos do que eu, pois já eu com homens mais valentes que vós me dei, e nunca esses me desconsideraram. De resto, nunca homens assim eu alguma vez jurei. Homens como pirito e briante, pastor do povo, seneu-me exádio e o divino povo e frela. Teseu e ageu semelhante aos imortais. Os mais fortes foram eles dos homens da terra, os mais fortes foram eles e com os mais fortes combateram, até concentraram as montanhas que de todo destruíam. Com estes homens me dei quando vim de Pílis por uma terra longínqua. Foram eles que me chamaram e combati por minha conta e risco. Com eles não conseguiria lutar nenhum dos mortais que hoje habitam a terra, mas eles ouviram os meus conselhos e obedeciam as minhas palavras. Obedecei também vós, pois o melhor é obedecer. Que não procures tu, nobre embora sejas, tirar-lhe a donzela, mas deixaste estar. Foi a ele primeiro que os aquelos deram o prémio. Quanto a ti, opelida, não procures a força conflitos com o rei, pois não é honra qualquer de um rei detentor do setéptor, a quem Deus concedeu a glória. Embora sejas tu o mais forte, pois é uma deusa que tens por mãe, ele é mais poderoso, uma vez que reina sobre muito mais. Adrida, referei agora a tua ira. Eu próprio te suplico que abandones a cólera contra aqueles, que para todos aqueles é um forte baluarte na guerra destruidora. Respondendo-lhe assim, falou o poderoso Agamemnon, tudo o que te disseste ao ancião foi na medida certa, mas este homem quer sempre estar sempre acima dos outros, sobre todos querem prevalecer, sobre todos reinarem e a todos dar ordens. Penso que há um que não lhe obedece. Se um guerreiro fizeram os deuses que são para sempre, é por isso que o incentivam a proferir injúrias. A resposta o interrompeu a divina Aquiles. chamar-me ao guarde e uma não ligado se estivesse de ceder naquilo que me ordenas. A outros dá-se as suas ordens, mas não penses mandar em mim, pois penso que nunca mais te obedecer. E outra coisa te direi, tu guarda-a no coração, com as mãos não lutarei eu por causa da donzela, contigo ou com o outro, viste-te tirais o que me deste, mas dos outros a veres junto à minha escura não veloz. Deste-se nada levarás com a minha vontade, se tal tentares que estes fiquem também a saber rapidamente a minha lança com o guarde de a negoção. Assim que pararam de se injuriar com palavras violentas e expressaram a Assembleia junto às naus dos aqueus, o pelido dirigiu-se às suas tendas e às suas naus bem proporcionadas, com Pátroplo, filho de Menecio e com os outros companheiros. Por seu lado, o Átira fez lançar ao mar uma naus flores, escolheu vinte formadores e fez embarcar a Hecatom para o deus, assim como Criseida de Lito Rosto. Como comandante foi Ulisses de Milardis. Tendo embarcado, navegaram estes pelos caminhos aposos. Mas o filho de Atreus ordenou às Ortes que se purificassem. Eles purificaram-se, atirando a surgidade para o mar. E a Apolo ofereceram imaculados Hecatom de tores e cabras junto à orla do mar, nunca vindo e mato. Ao céu chegou o aroma, rudopiando por entre o fundo. Entre o exército deste modo eles se esforçavam. Mas Agamemnon não desistiu do conflito com que ameaçara Aquiles. Mas dirigiu-se a Taltíbio e a Ríbate, que eram seus arautos e seus ágeis espedeiros. E de agora até à tenda de Aquiles, filho de Peleu, e trazei pela mão briseida de lindo rosto. Se eu levô-la não der, irei ao próprio buscá-la, acompanhado de muitos outros, o que para ele será ainda pior. Assim dizendo, despedi-os e impor-lhes uma forte palavra. Eles caminharam contrariados pela orla do mar nunca vindo e mato e chegaram às tendas e às mãos de mirmidões. Encontraram-nos junto da tenda, junto da nau escura, sentado, e ao vê-lo não se alegrou aquilo. Mas ambos ficaram espantados, em pé, com medo do rei, e não lhe dirigiam a palavra nem lhe interrogaram, mas ele sabia bem, no seu coração, e assim disse. Salve, ó heraldos mensageiros de Deus e dos homens. Aproximai-vos, não sou e vós os culpados, mas Agamemnon. Pois bem, trá-la cá, ó pátrico criado por Zeus, e dá-la a eles para a levarem. E que sejam eles testemunhas perante os deuses bem-aventurados, e os homens mortais, e perante esse rei tão áspero no caso de Dora Vente, surgiram a necessidade de afastar dos outros da desgraça, pois ele fere de raiva no seu espírito mal-intencionado, e não sabe olhar bem para trás e para a frente, de modo a que os arqueus combatam a salve junto às naus. Assim falou, e pátrico obedeceu ao criado companheiro e trouxe da tenda briseita do lindo rosto, dando-a para a levarem. Eles voltaram para as muitas naus dos aqueles, e com eles foi a mulher contrariada. Mas logo aqui lhes rompeu a chorar e foi sentar-se longe dos companheiros, na praia junto ao mar cinzento, olhando para o mar corduinho. E estendendo as mãos, a mãe amada orou com afim. Mãe, já que me deste abuso para uma vida tão curta, honra-me devia-o ao limpo ter concedido, Deus que troveja nas alturas. Mas agora em nada me honrou, pois o filho de Atreu, Agamemnon, de vasto poder, desonrou-me. Tirou-me o prémio pela própria arrogância. Assim falou, vertendo lágrimas, e ouviu a excelsa mãe sentada nas profundezas do mar junto ao oceão do seu pai. Rapidamente, como a bruma, emergiu do mar cinzento. Sentou-se à frente do filho enquanto vertia lágrimas e acariciou-o com a mão. depois falou-lhe pelo nome e disse Meu filho, por que choras? Que dor te chegou ao espírito? Fala. Não escondas o pensamento para que anos saibamos. Suspirando profundamente, lhe deu resposta àqueles de pés velozes. Tu sabes. Para que dizer tudo a quem já sabe? Fomos para Tebe, a cidade sagrada de Eécio, saqueámo-la e de lá trouxemos todos os despojos. Bem, os dividiram entre si os filhos dos aqueus. Para o Atrida, escolheram Criseida da linda rosto. Mas Crises, sacerdote de Apolo que acerta ao longe, veio até às naus dos aqueus vestidos de bronze para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas. Segurando nas mãos as fitas de Apolo que acerta ao longe e um ceptro dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos dois Atridas, condutores de homens. Então todos os outros aprovaram as suas palavras, que se venerasse ao sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou ao coração do Atrida Agamemnon e, ásperamente, o mandou embora com palavras desabridas. Furioso, o ancião voltou para trás, mas Apolo ouviu a sua prece, uma vez que lhe era muito caro, e disparou contra os argivos, setas malignas. Em seguida, todo o povo morria rapidamente, pois os disparos do Deus chegaram a todo o lado no vasto exército dos aqueus. Transmitiu-nos depois o sabor, o sabedor de divino e dos oráculos do Deus. E fui eu o primeiro a dizer que se propiciasse o Deus. Mas a cólera apoderou-se do Atrida e logo se levantou com palavras ameaçadoras que agora se cumpriram. No Manau veloz, mandam os aqueus de olhos brilhantes uma donzela para a crise e levam ofrendas para o Deus. Quanto à outra, vieram os heraldos à minha tenda buscá-la, à filha de Briseu que me tinham dado os filhos dos aqueus. Mas agora, se na verdade podes, protege tu o teu filho e não ao Olimpo para suplicar a Zeus se é que alguma vez lhe aceitar o graça do coração com palavras ou com atos. Pois muitas vezes te ouvi declarar no palácio do meu pai que só tu entre os imortais afastaste a desgraça vergonhosa do filho de Cron da nuvem azul no dia em que a corrente tal o quiseram os demais olímpios. Era e Pósidon e Palas de Atena. Mas foste tu, ó Deusa, que das correntes o libertaste quando o chamaste para o alto Olimpo aquele das sem mãos, a quem os deuses chamam, Embora todos os homens lhe chamem a Egeoan. Pois mais forte ele é que o pai. Sentou-se ele ao lado do Cron e da exultante na sua glória e os deuses bem-aventurados sentiram medo e não a ocorrentaram. Estas coisas traz-lhe agora a lembrança e agarra-lhe os joelhos na esperança de que ele queira favorecer os troianos encurralando-os aqui junto às polpas das naus enquanto são chacinados para que todos tirem proveito daquele rei e que reconheçam a Trida, Agamemnon de vasto poder a sua loucura porém nada ter honrado o melhor dos jaqueus. Pretendo lágrimas respondeu então Tétis Ah, meu filho, porque te dei à luz amaldiçoado e te criei? Quem me dera que junto às naus estivesse sentado sem lágrimas e sem sofrimento? Viste que curta é de sua vida sem duração. Agora será rápido do teu destino e mais do que todos os outros sofrerás. Para um fato cruel te dei à luz no nosso palácio dizer esta tua palavra a Zeus que com tu vão-se de leita irei pois até ao limpo coberto de neve talvez a me ouça. Mas fica tu agora junto às naus velozes na tua ira contra os jaqueus e completamente a pestanha da reprega. É que Zeus foi entre para o oceano para os imprensíveis e teopes assistir a um vestim e com ele foram todos os deuses mas no décimo segundo dia regressará de novo óleo e nesta altura irei para o palácio de bronze e o chão de Zeus dirijo-lhe as suplicas julgo que poder convenceu. Assim dizendo partiu deixando-o onde estava encolorizado no coração por causa de uma mulher de bela cintura que à força e à sua rebelia lhe tiraram. Por seu lado o lixo chegou a crise trazendo a sagrada Catone. Quando entraram no porto de águas fundas dobraram a vela e guardaram-na na nana escura. Rapidamente desceram o mastro com os cabos dianteis e com os remos ramaram até ao cradouro. Lançaram as âncoras e ataram as amarras. Eles próprios saíram e caminharam pela orla do mar levando-a Catone para a polo que acerta o longe. Da não preparada para o alto mar trouxeram a filha de Crises levou até o altar o lixo de Milardias pô-lhe nos braços do pai e assim dirigeu a palavra. Manda-me ó Crises Agamemnon soberano dos homens restituir-te a tua filha e oferecer a febo uma sagrada Hecatombe em nome dos Danos para que propiciemos o soberano que contra os argivos muito sofrimento lançou. E assim dizendo entregou-a aos braços do pai que recebeu com o judo do jiso a filha amada e logo aprontaram para o Deus da sagrada Hecatombe em torno do bem construído altar. Levaram as mãos e pegaram-nos grãos de cevada e entre eles levantou Crises as mãos e rezou em voz alta. Ouve-me Senhor do Arco de Prata Deus tutelar de Crise e da Sacratíssima Sila que pela força rege esténito tal como antes deves-te ouvidos à minha prece e para me honrar os fustigados dos aqueus também agora faz que se cumpra isto que te peço afasta dos Danos a pestilência repugnante. assim disse orando eu ouvi o febo apolo depois que rezaram e tiraram os grãos de cevada primeiro puxaram para trás as cabeças das vítimas e depois as desagularam e esfolaram cortaram as coxas e cobriram-nas com dupla camada de gordura e sobre elas colocaram os pedaços de carne crua um ancião queimou-as nas achas e por cima verteu o vinho frisante junto dele os jovens seguravam garfos de cinco dentes queimadas as coxas porvaram as vísteras cortaram o resto da carne e puseram-na em espetos assaram-na com cuidado e dos espetos atiraram quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar comeram e nada desfaltou naquele vestim com o partilhazo mas quando afastaram desejos de comida e bebida vieram-me ansebes encher até cima as saças de bebida vertidas libações serviram-nas a todos durante todo o dia apaziguaram com canto-se o Deus entoendo o belo peano os nasceres dos aqueus cantando em honra dos deus que atuou longe que no seu espírito se deleitou a ouvi-los e quando se pôs o sol e sobreveio a escuridão foram-te a desdeitar-se junto às poupas das naves quando surgiu a de cedo desponta a aurora de rosas dedes regressaram então para o vasto acampamento dos aqueus enviou-lhes um vento favorável a polo que atuou longe levantaram o mastro e alçaram as brancas velas o vento inchou e o centro da vela e as ondas de púrpura cantaram em redor da nau em movimento que por cima das ondas apressava-se o caminho quando chegaram ao vasto acampamento dos aqueus arrastaram-se por a nau para a terra firma para cima da areia da praia alinhado por baixo o equipamento eles próprios se dispersaram por entre as tendas e os naus porém na sua ira estava sentado junto às rápidas naus o filho de Peleu criado por Zeus aqueles de pés velozes recusava-se a partir para a assembleia ou a partir para a guerra mas gastava o próprio coração ali permanecendo embora desejasse o grito de guerra e a refrega foi quando sobreveio a décima segunda aurora que para o Olimpo regressaram os deuses que são para sempre todos juntos e foi Zeus a liderá-los não olvida o Tétis os pedidos de seu filho mas imagino de manhã cedo da onda do mar e subiu ao resgate do céu ao Olimpo encontrou Zeus que veio ao longe sentado longe dos outros no píncaro mais elevado do Olimpo de muitos cumbos sentou-se junto dele e com a mão esquerda lhe agarrou os joelhos enquanto com a direita o segurava sobre o queixo em tom de súplica dirigiu a palavra a Zeus crónida soberano Zeus pai cientes imortais alguma vez te auxiliei com palavras ou atos faz que se cumpra esta minha prece honra o meu filho aquele que acima todos os outros está destinado a vida curta pois agora Agamemnon soberano dos homens o desonrou tirando-lhe o prévio pela arrogância mas mostra-lhe tua recompensa ao Conselheiro Zeus Olimpio concede a primazia aos Troianos até que os Aquios honrem o meu filho e lhe paguem com honraria de vida assim falou mas não me deu as respostas a Zeus que comanda as nuvens ficou sentado durante muito tempo em silêncio mas Tetis de modo que lhe agarraram os joelhos desse modo continuava sem o largar e novamente lhe falou tomando a palavra pela segunda vez com verdade me promete o que te peço e inclina a cabeça ou então recusa pois nada há que te cause receio para que eu saiba bem como de todos os deuses sou aquela que menos honra recebe indignado lhe respondeu então Zeus que comanda as nuvens é triste o trabalho em que me lanças para entrar em conflito com Hera quando ela me provocar com palavras injuriosas entre os deuses imortais está ela continuamente a censurar-me porque afirma querer eu beneficiar os Troianos na refrega mas tu agora deverás de novo retirar-te não vai a reparar que aqui vieste refletirei sobre como cumprir estas coisas inclinarei agora a cabeça para ti para que acredites pois na minha parte é esta a maior garantia entre os imortais nenhuma palavra em relação à minha é revogável falsa ou ficará sem cumprimento assim falou Crónida inclinando o soberano azul agitaram-se as madeixas de ambrosia no cabelo do soberano imortal e o alto olímpio tremeu depois de assim se terem aconselhado um com o outro saltou ela do fulgurante ao índio para o mar profundo Deus foi para o seu palácio todos os deuses se levantaram dos seus assentos à entrada do pai nem os ouço esperar que ele se aproximasse mas todos se levantaram em seguida sentou-se-o no seu trono porém a era não passou despercebido que com ele se aconselhado até atingiu-se dos pés patiados filha do dedo do homem logo falou-lhes Crónida com palavras mudadas quem dos deuses pensador de enganos contigo se aconselhou sempre é caro manter-te afastado de mim judiciando coisas pensadas em segredo e nunca tu ousaste declarar uma palavra que tens em teu pensamento a ela deu resposta ao pai dos homens e dos deuses era não penso reconhecer todas as minhas palavras difíceis elas te seriam minha esposa embora sejas porém aquilo que compete ouvir ninguém o ouvirá primeiro pertence-lhe à raça dos homens ou dos deuses mas sobre aquilo que eu decido pensar afastado dos deuses não faças perguntas nem de modo algum procure saber a ele respondeu era rainha com olhos de plácia da tora crónida terribilíssimo que palavra foste tu dizer no passado nunca tive o hábito de perguntar ou inquirir mas sempre descansado pudeste planear bem o que querias mas sinto agora um receio terrível que infeliciado te tenha tétis dos pés prateados filha do vento do mar pois de manhã cedo se sentou contigo e teu rogou os joelhos e a ela julgo eu que inclinaste a cabeça em sinal de penhor e como honrarás aqueles mandando-me muito junto às naus dos aqueles ela deu resposta a Zeus que comanda aos nuvens Deus é surpreendente sempre coisas imaginas nunca te escapo mas nada tu conseguirás alcançar e do meu coração ficarás ainda mais longe e isso para ti será a coisa pior se este o caso é porque assim o caso me aprovo senta-te em silêncio e ouve as minhas palavras com receio de que em nada te ajudem os deuses no Olimpo quando de ti me aproximar para pôr as minhas mãos irresistíveis assim falou amedrontou-se Hera rainha com olhos de palácio da Toura sentou-se em silêncio varagando seu amado coração confrangeram-se no palácio de Zeus os deuses celestiais entre eles tomou então a palavra o famoso artífice a feste para agradar à sua mãe amada Hera de altos graços na verdade que trabalho tão triste e insuportável se vos agredires deste modo por causa dos mortais lançando o conflito entre os deuses nem há prazer no belo festim pois prevalece o que há de pior a minha mãe dou este conselho sabedora embora seja que agrada Zeus pai amado para que de novo a não censura o pai ajetando assim o nosso banquete e se quisesse o astral relampejador olímpio precipitai-nos dos nossos assentos é que de longe é ele o mais forte mas fale-lhe tu com palavras suaves de imediato será o olímpio compassivo para connosco assim falou levantando-se uma taça de asa dupla colocou nas mãos da mãe amada e assim lhe disse aguenta minha mãe e refreia-te apesar do que sofres para que a ti que tanto amo meus olhos não vejam atingida pois nessa altura não poderia eu socorrer-te por muito que me doesse duro é o olímpio de enfrentar já em tempo anterior quando tentei salvar me agarrou ele pelo pé e me lançou para fora do limiar divino durante um dia inteiro me despenhei e ao cor do sol caí em lébunos pouco era o sopro que me restava foi aí depois da minha queda que os síntias me trataram assim falou e se riu a deusa era de alvos braços sorrindo recebeu na mão a taça do filho depois da esquerda para a direita a todos os outros deuses ele serveu um doce néctar tirando-lhe de uma cratera e brotou entre os deuses bem-aventurados o riso inchaurível quando viram a festa fadigando-se pelo palácio deste modo a ira com artes o mundo amigar e freste Deus amigaste para o leite foi Deus achado quando Jerolim onde costumava dormir quando doce sonhos sobrevinham deitou-se e adormeceu ao seu lado estava a era do trono a ilíada a ilíada mantém inalterada a sua capacidade esmagadora de comover e perturbar as civilizações passam mas a cultura sobrevive é nesse sentido que parece apontar a mensagem deste extraordinário poema ler a ilíada é reclamarmos o lugar que por herança nos cabe no processo de transmissão da cultura ocidental cada novo leitor acrescenta mais uma etapa ele mesmo um novo elo dessa etapa muito obrigado aos alunos muito obrigado aos professores e como se veem em grego finalizar as peças até a los